Olá, está entrando no ar mais um Feminíssima Beleza, Saúde, de bem-estar para você. Não sai daí porque o programa está show. Friozinho já batendo lá fora, as árvores já estão se mexendo. Demorou, né, já está chegando. Demorou. E hoje vai ser dia de a gente bater um papo com o nosso especialista em cabelos para saber o que fazer com esse friozinho que está chegando. Porque o cabelo também é recente, não é, Gilson? É recente e resseca, inclusive. Tanto no verão, em todas as estações, na verdade, né. E no inverno, quando vem esse clima mais seco, um pouco mais úmido, que faz com que os cabelos tenham, na verdade, sofrem com o frizz. Demais. E esse é um grande problema quando começa a chegar o inverno, é a questão do frizz. Eu já estou ouvindo algumas pessoas fazendo essas observações, pedindo produtos, pedindo tipos de tratamentos específicos, né. Um, que é o queridinho, né, que a gente faz para alinhar o frio com a selagem térmica, que se faz muito nessa época. E que é maravilhosa, não é? Mais alinhado, não deixa o cabelo armado, tira aquele volume em excesso e deixa o cabelo um pouquinho mais liso. Para quem gosta de bem liso, pode ser feito também e muitas vezes se faz apenas para texturizar o cabelo, não tirar o excesso do volume. Mas não esquecendo que a selagem térmica é um tratamento apenas de equilíbrio, né, de texturização. Já o cabelo também precisa de reposição de umidade. Tá, mas essa selagem, assim, para a gente ir por partes e as pessoas entenderem, quanto tempo que ela dura? A selagem dura em torno de três meses. Três meses? De três a quatro meses. E a pessoa pode, daí, lavar o seu cabelo em casa, fazer a sua escova em casa, que ela se mantenha? Que ela vai se manter, até durar mais a escova, né, dar mais durabilidade. Qualquer tipo de cabelo pode fazer? Qualquer tipo de cabelo, qualquer tipo de cabelo, sem modificação nenhuma. E depois tem os tratamentos de reposição de umidade também, que o cabelo também precisa, né. Por exemplo, os cabelos crespos, que eles têm aquela tendência a arrepiar e ficar mais armado, às vezes não necessariamente precisa de uma selagem. Os crespos são mais secos, não é, gente? Porque eles têm aquele formato mais espiral, então a gordura natural do cabelo, que seria uma hidratação natural, ela não chega até o fio, até a ponta do cabelo, ela só fica na raiz, ela não consegue esconder. Por isso que todo o cabelo crespo é seco? É seco. Tu pode ver que geralmente o cabelo é mais liso, ele é o cabelo mais oleoso, porque a gordura natural escorre, o fio é reto, então ela escorre mais pelo fio, o cabelo fica mais oleoso, o cabelo já mais ondulado, ou fresco, tem essa tendência a ser mais ressecado. Então são cabelos que precisam de mais tratamento, não necessariamente de reconstrução, indo para a reconstrução. A reconstrução é naquele caso de cabelos mais danificados por processos químicos, né? Por tratamentos de ou mechas ou colorações e algum outro tipo de processo químico que atendia o cabelo. Então a gelagem é uma coisa, a reconstrução tem outra finalidade. Exatamente, que é para aquele cabelo mais danificado, geralmente por processos químicos. E a hidratação é hidratação de hidro, né? De água, reposição de unidade e do ressecamento natural de todo o cabelo, que recebe, obviamente, de quem não tem o hábito de hidratá-lo ou de usar um bom shampoo, um bom condicionador em casa. Isso é importante também, porque é para manter o cabelo, é importante a pessoa ter um, principalmente um shampoo, um condicionador de qualidade, que hidrate, que seja específico para o cabelo. Então sempre pedir para o profissional que atende, dar a dica, porque o profissional tem conhecimento... Sim, mas é aquela massa que a pessoa pode comprar em uma farmácia... Exato, não precisa necessariamente ser produto... Porque tu não precisa gastar cultura, né? Não é o produto caro que é bom, só o produto caro que é bom. Não, tem produtos que tu compra na farmácia que são produtos de excelente resultado, tem esses super profissionais, que são indicados fenométicos, então pode ser usado também, mas que seja específico, porque às vezes a pessoa vai numa loja comprar um produto e às vezes o atlete não tem aquele conhecimento que um profissional de cabelo tem, né, para dar essa orientação. Então esse é o nosso papel, né, de orientar, não só para o cliente comprar no salão, mas também para comprar fora e poder manter esse cabelo bem tratado. Gilson, me diz uma coisa, as pessoas estão fazendo bastante progressiva ou... A progressiva hoje não tá... A progressiva ela saiu um pouco de fora, né? Porque os cabelos voltaram um pouco mais de volume, o cabelo um pouco mais ondulado... Mais natural, não é? Mais natural, nada daquele cabelo muito chapado, muito liso, muito escorrido, né? Tem aquelas pessoas que amam cabelo liso e que vão gostar de cabelo liso a vida imposto, não vão mudar. Mas tem aquelas pessoas que seguem um pouco mais de tendência, e em termos de tendência hoje, são os cabelos mais ondulados, mais cacheados, mas aquele cabelo feito, né? Aquele cabelo bonito, aquele ondulado bonito, definido, sem frizz, né? Então, e pra isso existem formas de cuidar desse cabelo, formas de finalizar esse cabelo, e formas de usar o produto correto pra manter esse cabelo bonito. Então a progressiva ela saiu um pouco... Ela saiu, ela saiu de certo, assim. O cabelo liso, ele tá bastante fora de tendência, já faz um tempo, sabe? E cada vez tá voltando com mais força, porque os cabelos mais ondulados... Sim, aquele liso que é forçado. Aquele liso é artificial, um liso chapado, assim, né, cara? E foi passada várias vezes a chapinha. Sim, não. Realmente, esse tipo de cabelo tá meio fora, assim. Pode ir meio fora nas revistas, novelas, filmes, os cabelos com um pouco de ondulação, com um pouco de movimento, mesmo liso, mas com um corte também definido que deu um efeito... E o que vem agora entre os cores pra inverno? Agora pro inverno vem os tons mais quentes, embora se mantenha... O louro tá muito forte ainda, né, cara? Então... Só que aqueles louros mais nudes, que são as tonalidades de... O tom manteiga. Exatamente. É o louro frio com o louro quente, que a gente... Tipo assim, um tom de dourado... Sim, hoje não se usa mais uma cor só, né? Não, exatamente. Então aquele tom de dourado, por exemplo, com uma mecha mais beige, né? Mesclando a cor que dá uma suavidade, dá uma elegância, porque o cabelo todo muito dourado, principalmente nas nossas gaúchas aqui, é uma cor que não representa muito o tom de pele, é uma cor muito quente, as mulheres geralmente não gostam muito. Então elas gostam de um pouco de tom frio, mas pra dar um toque um pouquinho mais quente pro inverno, se mesclam um pouquinho de dourado, predominando o beige. E a morena iluminada continua em alta. A morena iluminada continua super em alta. E combina super em gelo. Os tons de marrons, um pouquinho de vermelho também, que tá com bastante força. O ruivo, que continua em alta também. Só que tá vindo também uma questão de uma mistura do ruivo com mechas. Uma base ruiva, por exemplo, e com algumas mechas mais claras, né? Pra dar um jogo de cor, não ficar aquele ruivo já tão chapado, como já foi usado bastante. Então ele vem um pouquinho mesclado também. Sempre com aqueles pontos de luz, assim, dando uma mesclada, que dá um efeito super bonito. E os cortes, Gilson? Os cortes, altura do ombro. Altura do ombro, né? Do ombro pra cima. É que tá muito forte nos cabelos mais na altura do ombro. Cabelo com bastante movimento, né? Aquele cabelo muito reto, muito inteiro. Ele é um cabelo que hoje a gente pode dizer assim que ele tá um pouco fora, né? Ele não tá um cabelo elegante, né? As franjas vão super em alta. Eu vou lembrar que na próxima a gente vai fazer uma matéria só sobre franjas, que eu acho interessante. Porque a franja tá super em alta. E tem vários tipos de franja, que é interessante as pessoas saberem. E até em questão de formato de rosto. Claro. Formato de rosto, idade. Idade, exatamente. Porque tem... Como tem vários tipos de franja... Tem umas que ficam mais adequadas pra uma determinada taxa diária, outras não. Isso é super importante a gente falar, né? É isso que a gente vai falar na próxima vez. Mais os cortes, aqueles cabelos mais curtos, com um pouco mais de movimento. Muita franja, com muita força, né? Mais um corte realmente mais curto, mas aquele cabelo com mais movimento. Eu sei que a franja rejuvenesce, isso é verdade? A franja dá leveza, cara. Ela deixa mais alegre, sabe? Até ultimamente eu não tenho muito usado essa palavra, rejuvenesce. Eu tenho usado assim, ó... Dá mais alegria. Deixa mais radiante, sabe? Dá mais leveza. Dá mais leveza. Exatamente. Algumas linhas. Algumas linhas de expressão que às vezes incomodam um pouquinho. Tu consegue se passar com uma franja. Então, muita coisa se consegue fazer com uma franja. E realmente, no final de tudo, a palavra resta em cima. Pois é. E os homens continuam de barba? Os homens continuam de barba. A barba continua. A barba, por muito tempo, a barba ainda vai continuar, né? Os cortes masculinos hoje, eles já não estão mais tão curtos. Já está, embora o pessoal não jovem usa bastante, mas já está vindo um pouco mais de cabelo, cabelo um pouco mais cheio de novo, um pouco mais de volume, né? Mas a barba continua. Não, e é impressionante como o corte da barba, a barba não é igual para todo mundo. Sim. Como faz diferença? Eu não sei se tu assiste a novela das nove, que agora está terminando. Sim, sim. E o ator aquele, o Rafael Cardoso, no início ele aparecia com uma barba um pouco mais cheia. E agora eles fizeram nele uma barba bem desenhada, onde o bigode é separado da barba. E a impressão que tu tem é que ele fez até um assedimento estético. Exatamente. Porque o rosto nele mudou completamente. Quando ele mudou, deu aquela virada na novela de... Pois é. E é incrível como mudou. Ficou lindo e parece realmente assim, ó... Ele ficou com uma aparência mais jovem. Ele ficou com um rosto mais... Mais moderno. Mais moderno, que foi a barba mais desenhada. Porque antes ele tinha uma barba um pouco mais largada. É. Não era aquela barba tão cuidada. E agora ele vai ser uma barba um pouco mais cuidada. Ficou muito lindo. E a barba, como a gente diz, é a maquiagem do homem. Com certeza. Tem homens que optam por bigode, embora o bigode não pegou tanto aqui no Rio Grande do Sul, mas tem alguns que usam porque fica bem, não é pra todos. E a barba, super forte, né? Desde a barba mais carinha até aquela barba mais cheia, de acordo com o estilo e personalidade de cada um. Com a mensagem do que passaram, né Gilson? Exatamente. Hoje a gente achou que era super importante esse bate-papo, pra vocês ficarem por dentro do que vem por aí e quais são os cuidados que tem que ter. Claro, com o nosso mestre, nosso visagista Gilson Rolares, que está esperando você aqui no Gilson Rolares Visagias e Beleza. Que fica aqui na Carlos Traim Filho, quase que na Panita, número? 565. 565. Com estacionamento, segurança, manobrista, tudo aquilo que a gente precisa pra se sentir segura e confortável. Obrigado. É impossível nós falarmos em beleza sem falarmos da moldura do nosso rosto, que são as sobrancelhas. E é claro que pra falar de sobrancelhas nós estamos aqui com a melhor, Joselaine Bruno, que é micropigmentadora, também faz design de sobrancelhas, dá cursos de micropigmentação, ou seja, a melhor aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, Joselaine, tu veio com muitos presentes, não é? Primeiro, tem um super presente, que se você ligar lá pro espaço, vai ganhar, não é, Jo? A gente vai contar o que é, tem que ir no espaço, fazer a avaliação. Ah tá, tem que marcar, ir lá fazer a avaliação e vai ganhar um presente. Que eu não posso dizer aqui, mas eu só posso dizer que é um procedimento facial muito legal. É só ligar e agendar que vai, já ganhou. Tá, e o que que esse presente faz pela gente, Jo? Ai, autoestima. Ele dá uma firmadinha no rosto. A primeira sessão que você já vê resultado, né? Já, dá uma firmadinha, o que mais? Dá uma firmadinha, preenche. Se eu falar muito elas vão saber o que que é. Não, mas a gente vai dizer só os resultados, fala. Preenche linhas finas e fundas, tudo na hora, gente. É maravilhoso, ó. É pra você se engatar nesse presente. Marca uma avaliação com a Jo que você vai ganhar esse presente super bacana. 100%, gente, não vai pagar nada pelo presente. É verdade. Uma sessão é bem salgadinha. Bem salgadinha. E assim ó, segunda novidade. Se você for com uma amiga durante esse mês de maio. Mês das mães, né? Pode levar a mão. Pode ser só uma amiga. Você ganha 20% de desconto na micropigmentação. Você e a amiga, né? As duas? Eu achei que era só pessoa. Não, as duas. Vai de duas a dupla. Ganha esse baita desconto. Como você gostou, hein, Jo? Naquela condição que tu já conhece. Maravilhosa. Bem tranquilinha. Só não fica bonita quem não quer. Então ó, recapitulando. Dois super presentes. Ligou, marcou a avaliação. Vai ganhar um presente maravilhoso. Que tem todos esses resultados que a Jo falou. Segundo. Vai você. Mais uma pessoa. As duas ganham 20% no procedimento de micropigmentação. É isso. É isso? Então vamos falar um pouquinho da micropigmentação que faz milagre. Milagres pelo nosso rosto, não é? A Jo é um botox natural. É 20 minutinhos e deu. 20 minutinhos. Indolor. E ainda por cima, você não fica com aquela taturana quando sai de lá. Não. Pode sair direto numa festa, direto num evento, não é, Jo? Gente, meu trabalho é muito conhecido justamente por ficar natural. Tem poucas pessoas que querem ela muito marcada, né? Então, realmente, não faz o meu perfil. Não faz o meu método. É o meu método, sabe? Muito poucas pessoas acham que fica suave demais. Que é o meu ponto de vista, Carmen. É assim, ó. O menos é mais, né gente? Com certeza. Então, claro, a pessoa tá acostumada a passar aquele cajal preto e a gente, eu não posso dizer, nossa, que estranho, a gente não pode ser indelicado, mas a pessoa tá acostumada com um método que não fica bacana pra ela e ela não percebe e não entende às vezes, né? Então, às vezes eu dou uma forçadinha um pouquinho pra satisfazer a pessoa. Mas, gente, não, eu volto a dizer, não é tatuagem. Você quer uma tarja na sua sobrancelha, aí é tatuagem. É minha pigmentação. Daí não é uma tarja. É isso que eu tenho na minha própria sobrancelha, Carmen. Que eu tenho na minha sobrancelha. Tem nas fotos no Facebook, no Instagram, você pode curtir lá, seguir no Instagram. JBdesignerpoa, meu Instagram. Você vai ver vídeos, vai ver depoimentos das pessoas. Então, o bonito é ser natural. É aquilo que te valoriza com certeza. Sem você chegar no lugar, a pessoa a primeira coisa que vai ver é a sua sobrancelha. Jo, me diz uma coisa. E aquela pessoa que chega com a sobrancelha esverdeada, azulada, que era o que acontecia com antigas pigmentações, não é? Antigas e rovas. Tem como refazer e refazer o desenho? Tem como refazer. É sempre bom a gente fazer avaliação, gente. Porque assim, dependendo do que está impregnado de tinta ali, não é muito simples de tirar. A gente recomenda um outro método. Mas eu avalio. Dependendo, a gente pode camuflar com outra cor por cima. Mas tem solução. 90% dos casos tem solução. 90%. Está esperando o que? Corre lá para a Joselaine Bruno, telefona, marca a sua avaliação. Essa avaliação não tem custo nenhum. Se você marcar a avaliação, for lá fazer a avaliação, você vai ganhar um procedimento facial, que como a Joa disse, reduz linhas finas, dá firmeza na pele, dá uma enxugadinha na papada. Nós só não vamos dizer o nome, você vai ter que ligar para saber. E segundo, se você levar uma outra pessoa para fazer a micropigmentação, as duas ganham 20% de desconto. É para fazer, né Joa? É para fazer. Queremos todo mundo lá no estúdio da Joselaine Bruno. Por favor. Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então, isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Vamos dormir, filha? Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria. Devidamente paramentadas, é claro, nós estamos aqui na Laser Spa e fazendo uma demonstração de depilação a laser. E a nossa modelo, a gente ficou sabendo, não é? Que ela fez num outro lugar há um tempo atrás. Exatamente. E sentiu dor. E a Laser Spa, ela promete uma depilação a laser sem dor, não é? E daí, modelo? Deu com a dor? Nenhuma. Nenhuma? Super tranquila? Super tranquila. Que ótimo. Pois é. E quanto tempo dura esse procedimento? Esse procedimento vai levar em torno de 40 segundos em cada axila, no caso dessa cliente. Ela tem uma área pequena, com uma quantidade considerável de pelos, mas é super tranquila. É rapidinho. Ela, como ela já disse, não vai sentir dor nenhuma. E em 5 minutos, sentando e saindo, a gente já está tudo resolvido. Está muito rápido. Bom, maravilhoso. E quantas sessões precisa? Ela precisa de 10 sessões, mas uma sessão de manutenção, tá? São... A cada 30 dias ela vem aqui, a gente vai fazer o procedimento. Ao longo do tempo, os pelos vão diminuindo e vão demorando um pouco mais para crescer. Então, pode ser que a gente precise se passar de 30 até 45 dias entre uma sessão e outra. E depois dessa primeira sessão, que hoje é a primeira sessão dela, ela vai sentir uma ótima diferença ao longo dos meios. É uma maravilha, não é? E já chega depilado, não precisa deixar o pelo crescer para fazer? Não, não precisa deixar o pelo crescer. Ela vai vir sempre raspada com o gilete, que é uma comodidade, né? A pessoa não precisa deixar aquele pelinho crescer, causar um incômodo de não poder ir a um evento com uma roupa mais elevada. Claro, claro. E algum encontro, então ela pode vir sempre bem, sempre raspada, traz uma gilete dela para poder ajudar a tirar um pelinho que às vezes a gente não consegue tirar e é super rápido. Pois é, com essa tecnologia que vocês usam, vocês podem fazer também peles morenas, peles bronzeadas, que antes não podiam, né? Exatamente, é um grande diferencial. A gente trabalha com patotipos mais altos, a partir de patotipo 4 até peles de patotipo 6. É super tranquilo, a gente atende todos os clientes. A gente também faz pelos loiros e ruivos, que também é um diferencial no mercado. A gente consegue rever essas coisas também. Pois é, a Laser Spa, depilação, veio para fazer toda a diferença na hora de nós depilarmos, não é? Então atende homens, atende mulheres e aqui a garantia é não sentir dor, não é? Exatamente. E fazer com todo conforto, não é? Isso, com todo conforto e praticidade. A gente está no Instagram e as nossas redes sociais, vocês podem seguir, é Laserspa Beauty, arroba Laserspa Beauty, a gente pode seguir nas redes sociais. Mas a gente tem promoções agora para o dia das mães, a gente está com um trabalho muito legal, onde você compra o seu pacote de tratamento, o seu tratamento e ganha de presente para a sua mãe. Olha que bacana, isso é durante o mês de maio todo. Durante todo o mês de maio. Pois é, então ó, comprou o pacote e ganha o igual para uma pessoa próxima, mesmo na mãe. Que bacana! E o mais legal, gente, é que a Laserspa, ela fica localizada em dois shoppings aqui em Porto Alegre, no Shopping Total e no Shopping Guatemi. Isso significa que a gente tem horário de shopping para poder fazer, não é? Exatamente. De noite, sábado, domingo. Domingo, feriado. Funciona sempre, não é? No horário de shopping. Exatamente. E super rápido. Não é? Não tem melhor, não é? Não tem melhor. Então vamos aproveitar essa promoção durante o mês de maio e em homenagem ao Dia das Mães, você compra o seu pacote e ganha um outro igualzinho para dar para uma pessoa mais próxima. Muito legal, não é? Então ó gente, não esqueçam, Laserspa em dois lugares, nos shoppings, o que é uma maravilha, porque a gente aproveita o horário do shopping, final de semana, feriado, não é? Que é maravilhoso. Dá para dar aquela corridinha, fazer com toda a segurança, toda a tranquilidade e principalmente sem dor. Venha você também aqui para a Laserspa. Hoje direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quillen, nós vamos falar sobre lipoaspiração. Dr. Carlos, é muito comum a pessoa fazer uma lipo e achar que com a lipo ela está protegida e não vai ter as gordurinhas nunca mais. O cliente tem que ajudar quando faz uma lipo, não é? É. Quando a gente vai avaliar um paciente que quer fazer uma lipoaspiração, tem fatores que são importantes. Sim. A gente tem que ver, eu sempre faço a pergunta, teu peso está estável, tu está emagrecendo ou está engordando? Porque aí tu separa três tipos de paciente. Aquele paciente que está emagrecendo, muitas vezes eu digo para o paciente, olha, vamos esperar, tu está emagrecendo, vamos ver até onde tu vai conseguir emagrecer e manter o teu peso. Sim. Porque eventualmente alguma zona que a pessoa está querendo aspirar, dali a dois, três meses nem vai precisar. Ou vai sobrar pouquinho, então a gente vai transformar uma lipo que ia ser uma lipo média em uma lipo pequena. Claro. Vale a pena. Então se o paciente está se cuidando, começou a cuidar da alimentação, está fazendo exercício, está num processo assim, por um rearranjo da vida, está conseguindo emagrecer, a gente vai esperar até a pessoa atingir o peso estável, o peso que ela vai conseguir manter. Esse é o tipo de situação. E muitas vezes sobra um pouquinho. Agora usar de regime para ir lá tirar, como se fosse um regime, não é esse o objetivo? Não. Principalmente em pessoas que estão engordando. Claro. A pessoa que está com peso estável é o momento de se fazer ali, um peso estável razoavelmente adequado. A gente falava ali o couro. Se a pessoa estiver em um estável muito alto, a gente vai pedir para ela emagrecer. Aí a lipo não está indicada. Se é um estável, a pessoa não está má, mas também não está muito obesa. E ela quer tirar alguma gordura localizada, ótimo. A gente diz, olha, vai se tirar o conjunto de regiões onde tem uma gordura localizada e vai ter o resultado da lipo. Claro. Normalmente a gente faz um paciente com peso estável. O problema é aquela paciente que está engordando. Ano após ano, ela está com um aumento de peso e ela resolve fazer uma lipo. A gente vai acabar fazendo a lipo. Então vai ter um grau de resultado e o fator que está levando essa paciente a engordar não foi removido. Não. Então assim, o que vai acontecer? No ano seguinte, ela vai continuar esse processo, essa curva de ganho de peso e vai prejudicar o resultado e ela vai continuar engordando. Então assim, a gente lida muito com esse tipo de situação e a gente tenta mostrar ao paciente que ela tem que no mínimo estabilizar o peso dela. Não é que a pessoa que esteja um pouquinho acima do peso não pode fazer lipo. São os pacientes que a gente mais faz lipo. Mas ela precisa no mínimo estancar esse processo de ganho de peso porque senão ela vai entrar numa curvatura de ganha peso, aspira a gordura localizada, ganha mais peso, vai querer aspirar de novo e esteticamente não vai ficar legal porque ela vai começar a acumular muita gordura em outras regiões. Então, às vezes, no geral, na harmonia estética corporal dela vai ficar estranho. A pessoa, às vezes, só com a barriga sequinha e com o braço grande, com a parte grande, coxa grande, essa paciente praticamente nunca vai estar satisfeita. Então, aquelas pacientes que ficam repetindo, repetindo lipo, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então isso aí tem que ser muito bem avaliado. O ideal é que a pessoa esteja com o peso adequado. Não precisa ser o peso ultra ideal, mas assim, que ela não esteja num processo de ganho de peso indefinido. Porque senão, assim, ela vai jogar fora o resultado da lipo. Então, a gente tem que ver cada caso. Tem pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de segurar o peso e a gente diz, olha, a lipo vai te dar esse tipo de resultado. Às vezes, na cabeça da paciente, ela tá buscando um resultado e se ela continuar ganhando peso, ela não vai ter, tá? Porque é muito comum as pessoas aspirarem, tirar toda a gordura localizada. Claro. Mas as pessoas têm que lembrar que, por exemplo, no abdômen, que é uma região muito feita da lipoaspiração, existe a gordura visceral, que é aquela gordura que tá dentro do abdômen, que é aquela gordura que é lipo, não tira. Então, a pessoa vai ficar sem nenhum pneuzinho do lado de fora e com a sensação de ter estômago, de ter barriga, porque aquela gordura visceral continua aumentando, tá? Então, nesses casos, se a paciente fez lipo, quer fazer uma nova lipo, a gente nota que, por exemplo, aquela gordura não é mais uma gordura, entre aspas, aspirável, a gente manda o paciente para limpeza, não tem jeito. Então, é muito comum. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Não dá pra fazer o que a amiga fez, ir atrás e querer igual, não é? Aqui na clínica a gente trabalha com endocrinologista que a gente trabalha aqui. Tem casos onde nitidamente o maior benefício para aquela paciente vai ser uma reeducação alimentar, um recondicionamento físico, não é ali que vai dar o melhor resultado. Claro. Em algumas situações, não. Às vezes, a pessoa está satisfeita com o corpo, ela está incomodada com um pneuzinho, com uma gordura embaixo do umbigo ou com falta de cintura e aí a lipoaspiração entra e vai deixá-la bem. Às vezes, ela está um pouquinho acima do peso, mas não está engordando. Sim, até porque as gorduras ficam em lugares... Ela está bem, está fazendo ginástica e tal, mas assim, não conseguiu chegar ao peso ideal. Mas ela está com algumas gordurinhas incomodando e esse paciente vai se beneficiar muito com uma lipoaspiração. Desde que ela saiba que se ela voltar a ganhar peso, pode ser que o resultado já não fique tão bom. Às vezes, a pessoa é até magra, mas a gente, quando chega na meia-idade, tu engorda nos lugares errados, não é? Tu deposita gorduras nos lugares errados. Às vezes, é muito comum também, uma pessoa acumula gorduras em locais que diz, mas esse lugar eu não consigo tirar da academia, tem que ter de tudo e não sai. Ou a pessoa está em um peso estável há bastante tempo e aquela gordurinha está ali. Se ela não fizer alguma coisa, ela não vai sair. A lipoaspiração é muito indicada para a gente tirar regiões de gordura localizada. A gordura já tivemos. A gordura localizada em algum local específico. Se é um fenômeno de aumento de peso que está continuadamente acontecendo, aí a gente tem que tentar estancar esse fator. Aí entram os colegas da endocrinologia para ver o que está acontecendo. Não existe milagre em termos de peso, lipoaspiração, medidas. A coisa tem que estar dentro do mundo, num contexto de estabilidade, para a gente ter um resultado estável que vai durar. É isso aí. Semana que vem, mais Dr. Carlos Quillen para vocês. Com a nossa super consultora de beleza, a Ana, que nos traz aqui produtos da Eudora, não é, Ana? Novidades. Toda semana novidades, não é, Ana? Sim. Primeiro, posso abrir um parênteses? Pode. Gente, testei o esmalte Eudora, adorei. Ana, tu não tem noção o que durou. Lavei louça, fiz tudo o que podia e o esmalte, ó, que bonzinho. Eu estou aqui com vermelho de vinho. Eu adorei. De longe... E as cores são incríveis, Ana. As cores são todas as mais, as da tendência do ano, né? Não esqueçam que o esmalte da Eudora contém gel, então a esmaltação é em gel. É em gel. E que dura mais tempo, não é? É ultra brilho e hipoalergênio. Aqui não dá para esquecer, tá, gente? Não deu alergia, então eu disse que eu ia testar. Super aprovado. O que que temos hoje? Bom, nós temos o lançamento da coleção nova do Ciclo 6, que é o Divine Lace. Vem o perfume. Tá. Ele tem um lacinho aqui. É um amor. Deixa eu ver. Posso testar? Teste. Vamos lá. Aí, claro, que perfume a gente vê assim, o caminho da pessoa. Ele é um perfume mais doce. Tá. E junto, gente, dentro da linha de tecidos, porque lei quer dizer renda, né? Sim. Eudora tem veludo, renda, seda, lembra? Da coleção cedíssima. E aí, lança também. Vem o hidratante. Sempre com essa válvula aqui de segurança, que eu acho muito legal, ó. Aí, tira. E eu acho incrível, assim, as embalagens da Eudora. Como eles capricham nas embalagens, não é? Ó, a primeira vez que eu gosto é esse aqui, ó. E esse sabonete é incrível também, não é? Também, da mesma linha. Eles lançam um produto novo da linha de tecidos. Ele vem completo. Bárbaro. Então, aqui nós temos o perfume, o creme, o hidratante, o sabonete. E temos, no lançamento, essa necessaire, renda, claro, aqui dentro. Aqui atrás, um outro material. E olha aqui, gente, também, aqui por dentro. Uma forrada. Show. Uma necessaire. Uma excelente sugestão de presente, eu diria. Com certeza. Com certeza. E pra acompanhar essa linha meio rosê, eu trouxe essa. Olha, eu trouxe, eu trouxe os dois. O nude absoluto e o topo. E que são lindos. São. Eu usei esse, ó, gente. E ele é incrível. Incrível. Muito incrível. E além disso, isso é uma inovação. Olha só. Eudora lançando, junto com a linha de tecidos, um blush novo. Que é o Divine Lace também. Junto com um pincelzinho Kabuki. Pra carregar na mão. Esse pincelzinho vem junto com essa necessaire. Vem junto com essa necessaire. Vocês olhem o cuidado da Eudora. Não é pra menos que a Eudora é do grupo Boticário, não é? Que dispensa qualquer apresentação, não é? Então, é um amor, uma graça. Carrega aqui, ó. A diferença, gente, entre a Eudora e o Boticário, é que o Boticário possui lojas físicas. E a Eudora não. Tá começando no Brasil. É. Mas ficou mais na região sudeste, em princípio, né? Sim. Porto Alegre ainda não tem previsão. E tem algumas cidades que tem uns quiosques. Mas a marca Eudora do grupo Boticário, uma das cinco marcas, o foco é venda direta. Venda direta. E o que eu acho isso maravilhoso, porque é claro que nem todos os representantes têm o conhecimento da Ana. Gente, a Ana nos ensina tudo. E ela é muito sincera, porque quando o produto não tem a tua cara, ela diz. Isso é muito bom. É. Foi o que eu disse a uma cliente assim, ah, que gostou? Foi até sábado. Não. Falei, não. Pensa bem. Cheguei pra ela assim, vai usar, porque é a linha de pele, a gente vai falar. Vai vir os outros itens da nova linha Neodermitage. E aí ela queria o creme do dia e mais o sério. Eu falei, como eu conheço bem a cliente, eu disse, tem que ter disciplina. Tu vai gastar um valor, tu vai usar. E ela, ah, não sei. Então vamos fazer uma coisa. Vamos começar com mousse facial micelar. Eu vou trazer outra oportunidade e o creme do dia. Isso que eu gosto em ti. Porque a gente aprende a usar o produto e te dá o máximo desse produto. Porque senão a pessoa, ah, gastou dinheiro. Claro. Não usa. E também, muitas vezes tu usa e não sabe usar o produto, não é? Tem que aproveitar o máximo que o produto te oferece, não é? Principalmente cabelo. Então, olha, gente, como eu escuto assim, gente, cuidado para não pesar o cabelo. Claro. Tem um outro, né, cronograma capilar, que também vai vir. Mas tem uma outra novidade. Não, eu aprendo muito contigo aqui toda semana. Eu aprendo contigo também, porque você sabe tudo de maquiagem, de make. E que tempo também. Eudora está lançando uma linha de batons super matte. Existem os mattes. Lembra daqueles cento e dez batons que eu trouxe? Distribuídos em cinco linhas diferentes. Líquidos, bala, né? Agora lançou. Essas três cores são novas. Super matte, em tons rosados. Esse é o Nude Rosé Petal. Petal, não seria correto, né? Que é lindo, é uma cor linda. Ele é bem, quase um nude mesmo. É, mas ele é bem matte. Eu vou explicar. Olha que bonito seria. Esse é o Chery, ou Cher, né? Rosé. E esse aqui é o Rosa Milênio. Que também é um tom de nude. E olha que amor a embalagem, né? Nesse ciclo como é lançamento. Ah, vem os três na mesma embalagem. Vem os três e se compra os três, sai um pouco mais barato, gente. Claro. Vem a caixinha com os três batons. Três tons de rosa. Esse aqui eu usarei mais no dia a dia. Este à noite. E esse aqui quando tu quer passar aquele ar saudável. Perfeito. Eu não falei que ela sabe mais do que. Eu, casualmente, tô aqui, ó. Ah, viu? Ela vem saudável. Eu fiquei olhando, fiquei olhando. Pronto. Pronto. Tá aqui, ó. E, gente, eu trouxe uma coisa aqui muito querida em Eudora. E que as clientes pedem muito. Eu resolvi trazer pra mostrar. Não, eu me apaixonei com isso aqui. Tanto que eu já tô levando ele hoje. É, gente. Que é o perfume Lumes. Ele já tá na linha Eudora há uns três anos, mais ou menos. Ele é incrível, gente. Ele não é um parfum, importante dizer, né? É um perfume. Ele vem junto com uma loção hidratante corporal, né? Sim. Hidrata, deixa o cheirinho dele. Sabe aquela coisa que tu te prepara, passa a loção, o perfume fica uma delícia. E tá vindo, gente. Essa necessaire, sua vida é mais bonita. Já separa pra mim. Porque tem... Eu vou separar. Tem tudo a ver com esses logos que a Eudora tá aí. Chega lá, Eudora. O que significa chegar lá, Eudora? Como é bom quando a gente tá... O cabelo tá legal, a sobrancelha, a maquiagem, a hidratação. Como isso faz bem pra autoestima, pra aula. Faz bem pra autoestima. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que tu começar o dia te tratando bem com produtos Eudora, eu acho que isso faz com que a gente passe um dia muito melhor com autoestima elevada, né? Eu tenho uma experiência disso, que faz cinco anos que eu sou representante. E como eu mudei no cuidado comigo, coisas que eu não fazia antes, que era indisciplinada, sabe? Como isso... Por isso que eu costumo dizer assim, eu entrei em Eudora. A Eudora entrou na minha vida desta forma, interferiu diretamente na minha autoestima, no sentido de poder me cuidar mais. Meu cabelo, cronograma capilar, que também vocês vão saber depois, trazer... Não, e deixa eu te dar essa conta, Ana, que no momento que a mulher, tanto a mulher quanto o homem, tiram aqueles minutos raros pra cuidar de si, é aquele momento que tá tu contigo, fazendo alguma coisa por ti. Não é? E é isso. Vai te... Isso deixa a gente muito bem. Não, e internamente, exatamente, tu tá fazendo assim, mas tu tá pensando como é que eu tô ficando... É a hora de tu olhar pra ti, né? É, exatamente. Quando a hora a gente olha pra gente. Exatamente. Por isso que esse slogan chega lá e arrasa, chega lá e... né, impressiona... Sim, são todas as frases de autoestima, não é? E que empoderam essa mulher, né? Que seja poderosa em relação a ti. Então, ó, separa aquele ali pra mim, porque a minha vida tem que tá muito mais bonita. Combinado? Combinado. E a Ana pode deixar a sua vida muito mais bonita, lhe fazendo uma visita na sua casa, no seu local de trabalho, ou então em algum encontro de amigas e levar todos esses produtos que são a pronta entrega, porque a Ana trabalha só a pronta entrega, não são todos os representantes que trabalham a pronta entrega, porque a Ana entende a alma da mulher, a mulher que é pra ontem. Não é? Exatamente. E ó, uma dica. Eu vou manter, enquanto durarem os meus estoques de esmaltes e da linha de cabelos aquela Nutri Diamond. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu estou mantendo com o desconto, porque o preço já subiu. Mas como eu tenho estoque de tudo, enquanto eu ainda te pego... Ela é maravilhosa e ela é a nossa consultora de beleza aqui no programa, mas pode ser a sua também. Aninha, super obrigada por hoje. Semana que vem. Eu que agradeço. Teremos muitas. Música Vamos dormir, filha? Vamos dormir, filha? Vamos dormir, filha? Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica. E você não vai marcar? Oi gente, tudo bem? Então, depois de muitas viagens, aquele vai e volta meio rouca, tá? Estou aqui de novo, vou falar um pouquinho mais do RAG e as novidades que estão surgindo. Bom, estou chegando agora de São Paulo, uma maratona que eu fiz entre reuniões, treinamentos e também, propriamente dito, dois novos cursos, duas grandes novidades, trazendo como novidade para vocês para o Rio Grande do Sul. Estou complementando a linha da botânica mineral, que eu já fazia uso, junto com o método RAG RARA, para aqueles resultados surpreendentes que nós temos, né? Da pessoa realmente derreter nas nossas mãos e a gente sentir efeitos a nível de flacidez, tecido, alto e solar. Eu estou trazendo uma nova técnica que se chama estriorte. O que é o estriorte? O estriorte é uma técnica que vai eliminar realmente de 80% até 100% as estrias brancas. Claro que tudo merece uma avaliação, nós vamos passar por um processo de anamnese, né? Onde a gente vai ver realmente as condições e o que gerou aquela estria. Mas o resultado é surpreendente. Vocês vão, inclusive, assistir um videozinho de como é feito. Não dói, tá? Não dói mesmo. Um processo... Sabe aquele processo, assim, que a gente leva um chupãozinho no pescoço do namorado pelo atrito? É isso que eu vou fazer com vocês. Seja bumbum, peito, braços, extremidades, ou por obesidade, ou por algum excedente em exercícios. Cria uma hipertrofia muito grande e as fibras de colágeno acabam se rompendo naquela região. Eu vou conseguir recuperar esse tônus de vocês. Nós vamos fazer a preparação com o nosso queridinho, né? Método Hagihara, gente. E vamos também trabalhar com sucção e produtos específicos para a recuperação daquela área. O sucesso e a satisfação pessoal de vocês. Vocês sabem que eu cuido muito isso. Eu só vou indo de cliente em cliente e vão me dizendo, né? Vou te assistir, vou te assistir. Te assisti ontem. Quando eu tô no ar, o telefone passa o tempo todo tocando. Sempre peço um pouquinho de paciência. À noite eu vou responder vocês. Mas durante o dia, realmente, minha agenda é um atropelamento. E quando eu tô com vocês, eu estou com vocês. Então, vamos conferir os resultados? Vocês vão ver fotos de antes e depois. E vocês também vão fazer um acompanhamento do vídeo que tá no ar. E o resultado, a gente vai vendo a resposta metabólica de vocês durante esse prazo de 21 dias. Eu não vou abandonar vocês. Não vou atender e vocês voltam em 21 dias, não. Nós vamos fechar também como pacote de atendimento. E nós vamos, aos poucos, conforme nós vamos fotografando, vocês veem o meu encontro. Vocês vão ver o resultado notório. Ele fica uma feridinha. É bem o chupãozinho, tá? Ele fica aquela feridinha no local com aplicação de produtos home care que vocês vão fazer uso. Gente, já imaginou? Sabe aquela barriguinha murcha de balãozinho? Nunca mais. Sabe aquela pessoa que foi buscar a sua autoestima, colocou uma prótese de silicone. E quando ela se vê, vai passando o período de cicatrização da prótese e a pele não aguenta o peso que foi colocado. E aquela fibra de colágeno se rompe e o peito fica cheio de estrias. Vocês estão com o peito lindo, mas ao mesmo tempo se sentem, como se diz, desconfortáveis em colocar qualquer tipo de roupa porque as estrias são vermelhas. Essas, então, 100% de recuperação. As brancas que já passaram por muito tempo, essas é que vai demorar um pouquinho mais. Por isso que a gente precisa de um período maior de restabelecimento. Enquanto isso, nós vamos fazer o uso da nossa corrente. Vamos continuar fazendo a bioeletroestimulação. Vamos continuar trabalhando o tônus muscular de vocês. E vocês vão me auxiliando no home care em casa. É importantíssimo. 70% do meu atendimento é de responsabilidade de vocês. O resultado final. Vocês vão tomar um colágeno hidrolisado. Nós vamos ter todo um suporte nutricional junto. Então, é uma série de acontecimentos junto com o nosso querido Hagi Hara. E nós vamos devolver o tônus muscular. Além de sumir com nossas estrias. Tem coisa melhor que isso? E eu estou, assim, muito envaidecida. Porque apesar de tantos... Porque é muito atropelado, realmente, meu dia a dia, principalmente, fazendo dois estados por final de semana, chegar com essa novidade para o Rio Grande do Sul. Segunda-feira, agora, passei por mais um workshop no Espaço Abalone, no centro de Porto Alegre. 16 pessoas estão começando a agitar o Rio Grande do Sul. O pessoal do interior, perto de Santa Catarina, está vindo até o espaço. E eu só tenho que dizer o quê? Gratidão. Por quê? Porque vocês estão começando a pensar como profissionais buscando recursos de uma forma natural. De uma forma orgânica. De uma forma de eletroestimulação simples. Que nem como eu falo no curso. Nós temos um grande diferencial nas mãos. Nós temos hoje o que ninguém tem, que é o toque bioeletroquântico. Então, é uma associação de procedimentos que fazem com que eu tenha uma clientela enorme. E eu quero passar essa clientela para vocês. Porque eu preciso de gente que tenha meu treinamento e que eu me sinta segura para que faça o mesmo atendimento, o mesmo carinho, o mesmo toque no pessoal, no público. Vocês que estão me assistindo e tenham aquele resultado real. Porque eu participo de diversos grupos. São grupos globais do método Hagihara. E nesses grupos o que eu sinto? A dificuldade das pessoas de saber fazer o uso correto das correntes. Então, o Espaço Abalone está à disposição de vocês. Eu quero vocês seguras. Eu quero vocês gerando resultados. Eu quero vocês no mesmo propósito, que é o foco da empresa. Que é realmente fazer a mudança de vida. Mudar a profissão de vocês. Mas de uma forma segura. Porque o método Hagihara, ele por si só, se você não souber fazer o uso correto das correntes, o que vai acontecer? Nada. Ele simplesmente não acontece. Ele simplesmente não aparece. E é onde o profissional frustra, o cliente frustra. E não é o que nós queremos. Então, vamos se informar. Vamos mudar a vida das pessoas. Eu estou aguardando vocês, profissionais de atendimento. Mas, em relação a minha clientela, estou com muitas novidades. E novidades maravilhosas. Na próxima gravação, nós vamos fazer ao vivo esta linha da Stryort. Associado ao método Hagihara. E tem mais novidade. Que se chama Lipo Escultura Gessada. Que realmente é transformador no corpo de alguém. Eu estou aguardando vocês. A dica de hoje da fábrica dos óculos, são óculos que eu amo, que são os óculos de sol. Gente, a fábrica dos óculos recebeu uma marca nova aqui na loja. Que é uma marca brasileira, chamada Infinity. Mas que tem uma super qualidade e um preço muito legal. E óculos de morrer. E eu quero mostrar para vocês os modelos. Bom, começando por este aqui. Que é aquele preto básico, quadradão, incrível. Eu amo esse tipo de óculos. Porque a gente... Esse aqui não é preto. Esse aqui é tartaruga, ó. Mas tem o preto também. Porque ele fecha assim bastante quando a gente acorda de manhã. E quer sair mais tapadinha. Esse aqui já é um modelo um pouquinho mais clássico. Modelos com pedrarias. Que estão super em alta. Olhem que lindo esse aqui, ó. Mais gateado. Com a pedraria na ponta. Olha que lindo. Daí ele tem também na versão tartaruga. Que também é incrível. Olhem que maravilhoso. Lindo, não é? Bom, um outro modelo que eu amei. E que eu estou levando. É esse aqui. Que é um modelo grande. Mas que ele chama bastante atenção. Super estiloso. Esse aqui já vai comigo. E eu achei ele lindo. Esse aqui também tem mais desse modelo. Para quem quiser. Daí nós vamos mostrar para vocês este modelo aqui. Que eu achei simplesmente o máximo. Ele é quadrado, ó gente. E ele tem esse tom assim meio âmbar. Com a pedraria. E esse mesmo modelo tem também no preto. Olhem que óculos incrível. Seguindo todas as tendências internacionais. De marcas muito bacanas. Como Dolce & Gabbana, Miu Miu. Que estão trabalhando com essas pedrarias. Além disso, a Infinity trabalha com óculos mais tradicionais. Como aquele óculos aviador. Com a lente fumê. Que é um óculos que nunca sai de moda. E que fica bem em todos os formatos de rosto. O óculos aviador espelhado. Que a gente ama de paixão. E que dá um super estilo espelhado. Continua no inverno. Olhem que óculos bonito. Porque ele é um aviador bem grandão. Então eu adorei ele. A fábrica dos óculos, além desses modelos. É claro. Trabalha com as melhores marcas que existem no mundo inteiro. E sempre com um valor muito, mas muito bom. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. E conta com a supervisão de mais de 30 anos do professor Enio. Que é referência quando nós falamos em ótica. Aqui no Rio Grande do Sul. Fora isso. A fábrica dos óculos tem armações para óculos de grau maravilhosas. Hora de aproveitar. Porque aqui ó. Qualquer uma dessas. Você vai encontrar uma armação. Que cabe no seu bolso. E também com muito estilo. O programa hoje fica por aqui. Mas nós estamos todos os dias no encontro com vocês às 11 horas da manhã. Às 18 e à 1 e meia da manhã. Eu espero vocês amanhã. E quero agradecer aos meus apoiadores. Aquela equipe do Gilson Colares Visagis Beleza. Que me cuida com muito carinho. Medic Tan também que eu faço lá. Doutor Tadeu Martins, Mesoclínica. Doutor Carlos Cuívin, onde eu faço meu Botox. E Joselaine Bruno, minha micropigmentadora. Até amanhã. E Joselaine Bruno, minha mãe.